Habilidades de escuta. Escute atentamente e tome decisões. Neste vídeo, você aprenderá técnicas que vão ajudar a compreender situações diferentes e como agir adequadamente. Por que ouvir é tão importante? O que acontecerá se você não ouvir atentamente? Conheço o Silvio. Ele trabalha em um escritório. Vamos ver uma interação entre Silvio e alguns membros da equipe durante uma reunião. Nosso número de clientes caiu. Precisamos resolver isso. Eu tenho uma ideia. Que ideia? Deveríamos treinar a nossa equipe. Todas as grandes empresas investem no treinamento de suas equipes. Realizamos uma sessão no ano passado. Nossa equipe está treinada. Este não é um problema. Acho que devemos analisar primeiro o problema e identificar as principais áreas que precisam de foco. Silvio a interrompeu e passou a explicar por que a ideia dele era muito melhor que a de sua companheira de trabalho. Silvio deixou uma má impressão em sua equipe, porque não deu méritos à ideia de outra pessoa ou pensou objetivamente nas informações compartilhadas. Ele apenas considerou seu próprio ponto de vista e reagiu sem pensar na complexidade da situação ou nas consequências. Sempre se lembre que ouvir é a chave para uma comunicação eficaz. Não estar pronto para ouvir pode facilmente causar desentendimentos. Vamos analisar um modelo que o ajudará a ouvir com compreensão e depois agir com base em suas reflexões. O modelo LEARN. Aqui, L significa listem. Ouça com atenção, sem pensar nas ações que você pode executar ou nas perguntas que você pode responder no final. A ideia é ouvir com intenção, o que significa focar na compreensão do que a outra pessoa está dizendo. Não haja com base em emoções ou em qualquer outra informação irrelevante que possa afetar sua capacidade de permanecer imparcial. Esse entendimento mais tarde ajuda a examinar os fatos corretamente. E significa examine para identificar informação. Lembre-se do que foi dito e identifique o que é mais relevante para o tópico da discussão. Em seguida, concentre-se apenas na revisão desses pontos-chaves antes de responder ou agir. Tente entender não apenas o que é dito, mas também sua intenção. No entanto, lembre-se de examinar as informações depois de ouvir a outra pessoa, e não enquanto a pessoa ainda estiver falando. Ao tentar ouvir e examinar ao mesmo tempo, você pode começar a procurar informações específicas para validar suas próprias visões, em vez de se concentrar no que está realmente sendo dito. Portanto, você pode acabar perdendo algumas informações importantes. A significa analise a informação recebida. Analise os pontos específicos que você filtrou e identifique a resposta ou ação mais apropriada no contexto especificado. Às vezes, pode ser necessário focar no conteúdo dos argumentos ou dos pontos. Por exemplo, o que a outra pessoa sugere para resolver um problema, quanto tempo ela pediu para fazer algo, e assim por diante. No entanto, em outras situações, pode ser necessário analisar a lógica dos pontos, como por exemplo, que tipo de raciocínio a outra pessoa teve para pedir mais ou menos tempo para fazer alguma coisa, de que forma a solução recomendada é melhor do que as outras abordagens, e assim por diante. Tenha em mente o que você precisa analisar. Durante a análise, se você achar que é necessário esclarecer ou confirmar algo, faça perguntas claras para reunir essas informações. R significa reaja ou responda adequadamente. Ao planejar uma resposta, não é importante apenas pensar no que você vai dizer ou fazer, mas também em como você vai dizer ou fazer. Pense na abordagem, no tempo e em qualquer outro elemento que possa tornar sua resposta mais ou menos eficaz. N significa entenda o impacto da sua resposta. Este é o último passo e talvez o mais crucial em todo o processo de ouvir e responder ativamente. Aqui, buscamos uma aprovação ou validação para nossas ações. Isso é para garantir que a comunicação tenha sido bem-sucedida e tenha tido o efeito desejado. Depois de responder a uma situação, observe como os outros estão reagindo ao que você disse ou fez, e qual é o resultado. É melhor ou pior do que antes? Isso ajuda a garantir que você possa tomar ações corretivas ou proativas para melhorar a situação. Vamos ver como o Silvio poderia ter usado o modelo Learn para apresentar sua ideia de maneira mais eficaz. Nosso número de clientes caiu. Precisamos resolver isso. Por favor, você poderia dizer que tipo de feedback estamos recebendo dos clientes? Nós listamos as áreas problemáticas? As queixas estão principalmente relacionadas ao mau atendimento ao cliente. Então, melhorar o atendimento ao cliente deve ser o nosso foco. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Claro, vai em frente. Deveríamos investir mais no treinamento de nossa equipe, para usar maneiras eficazes de lidar com o cliente em diferentes cenários ou situações. A formação profissional nesse contexto certamente terá resultados positivos. O que vocês acham? Vale a pena? Sim, definitivamente. É uma ótima ideia. Sim, devemos considerar treinar a equipe nessa área específica. Agora esse foi um resultado muito melhor, você não acha? Portanto, lembre-se, Learn deve sempre ouvir atentamente e derivar uma ação ou resposta firme para a situação com base em análises minuciosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.